Amanhã talvez eu te busque até Não se esquece do alarme Sei na hora que o sono mais bate Dez chamadas e cruzadas Sem ouvir sua voz Esse dia todo pra mim foi uma multa Vou poupar as jogadas no quarto Porque cê foi cedo Ela deixou no anonimato Que queria comigo mesmo Mas sei que não foi de status Nossa conexão é de berço Nós nem se fala direito Quase tudo eu não entendo Mas todo tempo tô sendo sincero Em nenhum momento eu quis te magoar Se você quer me entrar Pra você eu tô 100% Pode me chamar a todo momento Pra você eu sou bem mais que um esquema Eu te passo o dilema e se pá realiza o seu desejo Eu sou tipo um gênio Eu te procuraria como fosse o Nemo Eu te mando mensagem Se eu não respondi tomou tormento Eu lavo em minhas mãos Eu não passei por orgulho Situação e agora eu tô de pé Pra cima na barra Falta não nada pro bonde tá ganhando o pataco Nós passando na frente da federal perfumando esse bairro Nós vai virar líder a partir do momento que nós pisa na ilha Vamos ganhar o mundo todos juntos sem disputar Amanhã talvez eu te busque a tarde Não se esquece do alarme Mas sei na hora que o som não mais bate Dez chamadas e cruzadas sua Sem ouvir sua voz Esse dia tudo pra mim foi uma multa Toupa jogadas no quarto Por que cê foi santo? Ela deixou no anonimato o que queria comigo Meu amante Fala em algum tempo que tudo vai depender do tempo Não vou lembrar daquele tempo Parecia ser melhor Me ganho no primeiro olhar Há muito tempo Ela não deve nem lembrar Quando ela me abraçou Me deixou longe disso Parece até que eu não te conheço Em outra vida eu vou ter certeza Que nós tinha uma família gigante Terteza nós não se separa Nem na morte adiante Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí